Angoleiro, insoneiro, mandingueiro, insoneiro Angoleiro, insoneiro, mandingueiro, insoneiro É mais caro e um mandingueiro Vai ganhar devagar tempero Aprender a jogar rasteiro E atrasar pra chegar primeiro É no mar e não lá no estaleiro Se vem um bom sabeiro Enfrentando qualquer panzeiro Tempestades ou nevoeiros O jogo do amor tem dessas manhas Feitas na vozinha Não precisa de grandes façanhas É só saber gingar e ser maneiro Mandingueiro Bom sabeiro No panzeiro Maneiro Mandingueiro Bom sabeiro No panzeiro É mais caro e um bom mandingueiro Vai ganhar devagar tempero Aprender a jogar rasteiro E atrasar pra chegar primeiro É no mar e não lá no estaleiro Se vem um bom sabeiro Se vem um bom sabeiro Enfrentando qualquer panzeiro Tempestades ou nevoeiros O jogo do amor tem dessas manhas Feitas na vozinha Não precisa de grandes façanhas Não precisa de grandes façanhas É só saber gingar e ser maneiro Mandingueiro Bom sabeiro No panzeiro Maneiro Mandingueiro Bom sabeiro No panzeiro Dom Pong Game Da sai no Yedodo Dom Pong Game Da ai no Yedodo Dom Pong Game